Olha, tem essa aqui, ó, da Multilaser. Olha que linda essa capa, da Multilaser. Vou mostrar as outras que tem ali, ó. Estou aqui, né, na Laser Electron. Essa aqui da X-Boom, tá, de R$2.390,00. Olha que linda. Tem essa aqui, ó, de R$1.520,00. Da X-Boom também, ó. Estão vendo? Essa aqui, tá, de R$1.799,00. E tem essa. Essa aqui, tá, de R$1.799,00. Tá, tá, de R$2.799,00? Não, 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 não.